Feliz ano novo, putada! Eu já disse pra pegar uma pessoa forte, jovem, pra você despedir ele. O José é família. De quem? Tua. Minha não é. Família linda! Olha, gente, tem condição pra ser melhor? Oiê. Oi, gente. Esse é um filme sobre uma grande família absolutamente desfuncional. Fascinante. É um filme mais louco que o outro. Ela viu, né? Dá pra ver que ela viu. A família já teve muito... O desprivilegio não é isso que eu gostaria de falar, mas ela já teve uma condição muito melhor do que ela tá agora. Tá decadente. A família tá em decadência. É, por fim, porque ela não tá em decadência. Ela tá em via dali. É. Sim. E também tem outra coisa que eu acho interessante no filme é o ponto de vista dos empregados, né? A gente também não pode deixar de falar dos patrões e dos empregados. Esse é o confronto central, né? É, verdade. Pra mim, mostra, do ponto de vista dessa matriarca, o quanto ela é decadente e reacionária. Ela foi muito rica e ela quer manter aquele status, ela quer manter os privilégios, os privilégios, ela comanda, ela é má. Aquele casarão bem assim, bora, o casarão tá caindo, tá ruim, então parece que a gente tem aquilo, que eles tentam manter aquilo de qualquer jeito e chamam os empregados, né? A classe vai tentar e... Só que tem a hora que vem, gente, vai cair e eu não vou ficar aqui. A casa vai rachando. Tá rachando e eu não vou ficar aqui, eu não tenho... Aliás, por que que eu estou aqui, né? Segurando isso. Não, e o que que vai acontecer a partir deste domingo? Porque é sábado ou é domingo sábado? É um sábado. É sábado com cara de domingo. Assim, as mulheres dominam, né? Esse filme, assim, são papéis femininos e os homens ficam meio perdidos, né? Naquelas mulheres, assim, uma parindo, né? A Marta tá com uma barriga de... Doze meses e meio. Os homens são muito machistas desse filme, né? Eles são bobos, mas são... causa um belo do estrago. Mas tem aquela... A gente é fofo. A cena com o teu marido e o filho é linda, aquela cena. É, claro. As pessoas são amorosas e incríveis ao mesmo tempo. Esse filme é a prova disso. As pessoas são demônios e são... São lindas, divinas também. O personagem que eu faço na história pode ser machista, pode ser patriarcal, pode ser tudo isso. Mas eu... A gente, quando vai sempre construir, a gente vai tentar humanizar o máximo. Eu amo meus filhos mais do que tudo. Eu tenho uma relação com a minha mãe de muito respeito. É legal. É, eu não estou... Tem um mago adorável. Que é isso, Pé? A minha personagem tem um mago. Eles são humanos, né? Não, a personagem da Camila, que a Camila faz a Nora, né? Que é a segunda esposa e é uma peste, gente. Ela quer ver o Cicco pegar fogo mesmo. Ela é libertários, né? Ela é... Gente, ela anda com boas. Ela é um copo da Molotov dentro daquela cara. Como foi montar essa personagem? Maravilhoso. Pra mim foi uma comédia o tempo inteiro. Sim, sim. Mas eu gosto da verde porque ela é aquela verdade que... Ela é a ressaca, ela é o gosto amargo. Ela é aquilo que você não quer engolir, sabe? Você não quer vivenciar aquilo. Ela fala a verdade na sua cara, só que ela fala daquele jeito dela, né? É muito legal ver, eu acho também, a parte do elenco infantil, né? Que é muito interessante, dos jovens, do filme. Você vê esses adultos, essas pessoas, como elas estão influenciando aquela geração de base. Negativamente. Isso é muito afentivo. E muito interessante. A gente tem grandes atores, amarras, né? A gente tem uma cena do Luca, eu acho que é o que está acontecendo hoje. O pai que leva o filho para atirar. Seria o que? Usando um? Usando dois? É já reviado aquela cena, sabia? E ele vai atirar, sabe? A história que a gente, que eu me entendo, que eu sinto muito marquinha desse filme. O filme inteiro se passa num dia, a não ser uma cena, que é a última cena, que é a festa dos 15 anos. E que, por acaso, também foi a última cena filmada. E que a gente nem sabia se ia filmar. É, vai ter, vai ter, não tem. Mas, ok, vamos filmar a cena. Então, chama-se Multifigurântimo, ia encher a casa. E depois, a gente ia emendar a filmagem da festa numa festa. De encerramento. Já está tudo pronto. Quando a gente estava naquele dia todo, naquela preparação, a minha mulher, que tem uma certa mediunidade, vamos dizer assim, me liga e fala assim, pede licença. E eu não entendi nada. Falei, o que você está falando? Ela falou, você não vai filmar na casa, não vai encher de gente, não vai fazer uma festa. Tem que pedir licença. Ai, arrepegue. Por que você está falando, gente? É, gente, eu não sei se você está na linha, hein, cara. Eu pedi, eu parei. Vocês esqueceram. Não, vocês esqueceram, gente. Na hora que a gente estava pronto para rodar, eu pedi a voz, falei tudo isso, falei exatamente isso. Não me lembro. A gente está uma bêbada. Bom, eu lembro, tem gente que vai lembrar. A gente pediu. E aí, a gente foi fazer o plano de sequência. Fizemos cinco planos de sequência. Valeu o primeiro. De tão brincado que a gente ficou. Mas a gente repetir licença para quê, gente? Porque a charqueada daquele lugar, os lugares onde os escravos eram torturados. Era um local de exploração. De exploração. E a gente está ali, de uma certa forma, dessacralizando aquele lugar. Sim, sim. Mexendo com isso. E é um filme que fala disso. Opa, tem que ver isso. A gente fez, puxou e foi muito importante. A gente saiu daquele lugar do Opa, a gente falou, opa, peraí, tudo bem. E aí foi super bonito. Nossa, que incrível. É assim, um fechamento mediúnico até, místico. Um fechamento místico. Vamos terminar assim. Não é com licença. Vamos chamar? 3 de outubro. Não ensinei a mais, domingo. 3 de outubro, parece a data de primeiro turno de eleição. 3 de outubro, gente. Vote domingo. Um brinde ao nosso novo presidente da república. Não. Tu votou nesse comunista, amor? Agora é tudo. Quando ele se enterra, invadir ele aqui, ó. A casa da tua mãe. Vamos levar a Laura pra guilhotina. 3 de outubro. 3 de outubro.